E após o tempo o vingador voltou Atrás dos corre e vem garu pra dar o dinheiro por favor Passou de bike, desonfilmada e vem fitando a quebra Desceu no bar, pediu cigarro e já de praja serva Caiu de branca, a mão é triste, o molecão gritou Só nasce nunca, alguém ligou e o chefe é tão frito Corre da morra e o salve, desce, né tio? Picando, ripando, virando a noite o corpio Ei, quebrada só previve, só quem é Tem dinheiro pra ganhar, cê cê quiser Nem custa-lo pra trocar, nós vai a pé Mas represento o que fala, no galo inverso iludido CWB, terra fértil, destralafrário, bandido Botando grupo de rap pra se sentir protegido Ei, quebrada só previve, só quem é Tem dinheiro pra ganhar, cê cê quiser Então tá bom, moleque doido, sem estresse, sem estiga Aposentando as ferramentas, largando a pica da esquina Não sou omisso sem falar, que já subiu pra cabeça Não foi o rap, cuzão, foi da mais clara, se lembra? E no Twink não estava, ninguém parava Brincava e as quatro rodas fritava Cê de la suma do gado, no gabinete ao sítio Só o verdadeiro fechou Passando o tempo, moiou, mas pelo amor não parou Ei, quebrada só previve, só quem é Tem dinheiro pra ganhar, se cê quiser Ei, com os galo pra trocar, nós vai a pé Nós represento o que fala, no nosso universo Cê de la suma do gado, no swp, terra fértil, salavar o bandido Montando um grupo de rap pra se sentir protegido Ei, quebrada só previve, só quem é Tem dinheiro pra ganhar, se cê quiser Tem dinheiro pra ganhar, se cê quiser E com os galo pra trocar, nós vai a pé Nós represento o que fala, no nosso universo Cê de la suma do gado, no swp, terra fértil, salavar o bandido Montando um grupo de rabe, pra se sentir protegido Se buscar na quebrada, outro é qualquer mancado Corpo amanhece na vala, rua cobra, nego Na calada é chuva de pala, dispara, acerta nas cara Não tem poder, só mais um que colheu, pra só Se buscar na quebrada, outro é qualquer mancado Corpo amanhece na vala, rua cobra, nego Na calada é chuva de pala, dispara, acerta nas cara Não tem poder, só mais um que colheu, pra só E olha lá o moleque de 357 na cinta Cançou da miséria, entrou na vida bandida Seu objetivo era dar o melhor pra família Se revoltou vendo a mãe chorando todos os dias Os irmãos perecendo e passando mal, veneno Só de bermuda e pés de salto, andando no sereno Logo de manhã cedo, saindo bem de esboa Não tinha tempo pra brincar de pique-escoa e jogar bola É foda, ninguém quer ver a família sofrer Passando dificuldades sem nem ter o que comer Dependendo da ajuda dos outros pra sobreviver São poucos que não pensam duas vezes pra se envolver Botar a cara nos bancos e se jogar na fita nada Pra conseguir colocar do melhor dentro de casa A cança de ver lágrima e ver o lar perecer Entrou no clima e pra buscar o que nunca conseguiu ter Se mostrar na quebrada, tudo é qualquer mancado Corpo amanhece na bala, rua cobra, negou Na calada é chuva de pala, dispara, acerta na cara Não tem potência, só mais um que colheu, que passou Se mostrar na quebrada, tudo é qualquer mancado Corpo amanhece na bala, rua cobra, negou Na calada é chuva de pala, dispara, acerta na cara Não tem potência, só mais um que colheu, que passou É jão, não é fácil não, tem que se envolver no sangue Não é por opção, é que o governo não dá chance Corri de um lado pro outro, que nem louco atrás de campo Não teve oportunidade, já fui me enjureando Quando vi me envolver, era isso, ou passa fome Nas piqueiras, na madruga, fim de semana, alto só E os moleque tá quebrado, cheirado pra caralho Solta com os tono de perna e de calo Tá na quebrada, solta a mão armada, mão corre louco Lado a lado, pros periculosos Quem quiser ligeiro, com os zé pobre, com os corvo Tudo que eles querem, tiver preso ou morto Na selva é assim, negou, quem planta colhe Se der brecha, o cão dispara, se vacila, o sangue escorre Não tem pra vacilar, um belo saco atrasalado O certismo me te falha, se o errado é cobrado Me aguentar que morre com rachada na boca Adeus quase é por vinho, que vem se folgar na boca Não foi paga de pá, que comédia que desamba A selva só dos monstros e não tem vez pra pilantrar Meio no bolso diariamente, vendo a raba contente Se alimentando bem, sua coroa sorridente Só quem é favela entende, como é surpreendente Ver a família sorrindo, irmão, não tem maior presente Foi o moleque pretente, caiu pro outro lado, o parceiro de frente É só pique, terrorista bem louco, metendo as cintas A polícia enquadrou, com o dedo coçou, tambor engasgou E é só vou, vou, vou Se buscar na quebrada, no peito rompo de bala Nas costas, o furo de vaca, pedrada, cara esfacelada Até colheu o que plantou, negue regou Recou várias escanteiras no bô, o fio da enxada limou E na virada mancada, com o próprio fio se cortou Coroa triste ficou, do IML contou Esse é meu filho, doutor Se buscar na calada, refrão é arrajado O tempo passa e na jornada, não tem que ir com seu sonato Nem Neymar brilha no par, se espera o Messi na quebrada Já pulando e dá mais cara, manda e esbala o zóio da rapa Se buscar na quebrada, tudo é qualquer mancado Curpa, amanhece na vala, rua cobra, negou Na calada é chuva de bala, dispara, acerta na cara Não tem poder, só mais um que colheu Se buscar na quebrada, tudo é qualquer mancado Curpa, amanhece na vala, rua cobra, negou Na calada é chuva de bala, dispara, acerta na cara Não tem poder, só mais um que colheu O traído logo terá que abrir espaço para a realidade Aos 12, 15 anos de idade, os garotos trocam a bicicleta e o futebol pelo trabalho É preciso ajudar a família Alguns destes meninos vão optar por um atalho perigoso Viver como se não houvesse amanhã E talvez não haja mesmo A velha cena de uma nova geração que cresce cada vez mais perto do crime organizado Família sem mancada Mano que corra, fui mais pecado Curitiba mora Flagrei no retrocesso, foram todos alvejados Milhares foram feitos com os corações rasgados Pisados por sorte, alguns pararam Pensei pra Deus, olharam e assim sonhos realizaram Sei lá, mais quantas tainas vamos encontrar Um porco inocente o bode arar e vai falar Foi nóis e foi nóis memo, afasta o Frankenstein e o rabo Deus guerreiro de fé, quero ouvir, quero ouvir Programado pra morrer, nóis é Essas fita de iludido aqui jamais vai dar perdido As nossa garupa que não iluda e só tá louco Semana só sossego, liga os mano, liga a firma Semana é um, me erra, tá fácil com as mole Cê gosta, degusta, com as quenés sem preguiça Vira a noite, chega em casa, a esposa ameniza Seus olhos, tristeza, toda noite ela chora Em saber que a depressão leva dinheiro toda hora Governo, maldito, só cadeia o investimento Imposto desviado, virou dólar, euro, ouro Perifa, que sangra, precários de cultura Mimimi é o momento, sua esperança vai pra arrebento A morte circula, quem é pobre tá na mira Lamento, fascista, tomado pelo ódio O objetivo é só poder Não interessa, se é branco, preto, é pobre, vai sofrer Nas bica, nos gueto, o rap é quem domina Se ouve, se curte, mas não absorve a rima Resgata, te ensina, direcione, mostra a linha Independência, causa, não tem espaço pra norinha Panguão, não acompanha, mostra a cara e diz que é zé Relatos que no funk ergue a bandeira e bate o pé Cê vê, povo ignorante, engorda e fecha a TV Família sem mancada, ideia certa pra você Na beira, nego Johnny, dominando os microfones Verdadeiro, nego homem com amargura Tristezas e loucura, vida louca, vida dura Lágrima de sangue, chove a sepultura Quem não viu, ouviu, aqui é o gabinete, é foda kill Fogo no pabil, geração ano 2000 O ódio explodiu, se expandiu, nossos barracos invadiu Aê, aê, licença pra chegar aí rapaziada, tá ligado? Nós já é o rap representando assim que a gente tomou um desacerto E vamos tirar um dia de caminhada com vocês aí, tá ligado? Licença pra chegar, rapá Salva no bandido, espaço concedido Chega junto com nós no morro Tudo envolvido, essa fita que cê falou Vai nos encontrar em exílio Não por luxo e ostentação, mas pra tentar Criação firme, mas quebrada é a mesma cena Com pouco mais de perigo, sua coroa falou Tá preso, mas tá vivo, a liberdade já não importa Sua vida é no presídio, quando pisar na rua Tá cercado de mim, me fala assim Pode vir, que aqui me vá trocar N10, N20, dá branca pro cê cheirar Mas depende da responsa, seu subconsciente Não deixe que a droga faça a sua mente Delinquente no momento inconsequente Sem pensar nas consequências Moleque, entroga os pentes Nem vou falar o que, o que que eu vou falar Se na escola da vida não sou eu que vou ensinar Vai nos apontando o dedo, mas só Deus pode julgar Mano, pico, FZ, grande estado, Paraná Melhor o palhaço rir, do que o palhaço chorar Mas que tá, vai segurando a rajada Meus guerreiro de fé, quero ouvir Meus guerreiro de fé, quero ouvir Programado pra morrer, nós é O lado direito é, certo é, é que é o que quer Firmeza não é questão de luxo, não é questão de dor É questão de fartura, alega o sofredor Na adrenalina, sobe o beat, vejo o que ficou Minha matilha, eu sou um pesado, sente a base, o flow Vários me embalo, vira quebra pra ficar monstrão É do Iapoque ou do Chewie, CWB, loucão? Se não vira, se de fato tu for verdadeiro Recolhe a roupa e tá chegando, é tempestade, nego É só rajada de grana e de informação Voando forte no ouvido de vacilão Batendo as pistas, de fato tremendo as caixas Relaxa a mente, acende, segura e passa Vê se essa método nas frente dos bang Aqui agora só mais um louco Envolvido desde o moleque a cena monstro Nos toca a fita, walkman, fone de ouvido Provando o fruto que um dia foi plantado Salvar o zão, escute, veio com cuidado Não vou parar Nós tamo aqui vagabundo E é pelo rap que aqui agora estamos É pelo amor e igualdade pra nossos manos E se de fato verdade os braços damos Nunca se quebra a corrente, adeus, oramos Não vou parar Só são batidas pesadas, dez anos de caminhada Cruzando o peco, vendo vários da função E quem não vive, não assimila sangue bom Meu beck aqui levou a história São vários pontos, muito deles sem vitória E na levada que bala, cabe louco sem palavra Onde sempre nós tava, domingo é onde eu falar Sente o fôlego com o gol, bora lá demorou Aqui tem vários na ativa Tô nessa memo porque vários tá fechado Rachando sempre o troco, batalhando no pesado Isso não para, né tio? O som não para Falsos amigos, atrasam minha caminhada Pois sou família neguim e essa embancada Não vou parar Tamo de pé vagabundo Não vou parar É pelo rap que aqui agora estamos É pelo amor e igualdade pra nossos manos E se de fato verdade os braços damos Nunca se quebra a corrente, adeus, oramos Infelizmente aqui tem vários iludidos Cantando em tom pesada, apunhalando o próprio amigo Sonhando em liberdade, agora vai querer sacola Na rua não gostou, cê vacilou, agora toma Viu? Milhões foram de balo Tio? É droga pra canário No ataque a rotanha, algum lugar do centenário Mais um pá no PC, é na PEP2, é do canário Desacreditou, se embalou, pagou o preço ou custou caro Não vou parar Tamo aqui vagabundo É pelo rap que aqui agora estamos É pelo amor e igualdade pra nossos manos E se de fato verdade os braços damos Nunca se quebra a corrente, adeus, oramos Não vou parar É um menino na cena do crime Apetite é o que não falta não Já tem que ter responsável Tem vários na cena do louco, só doido no jogo Tamo em morbidão Nós tamo em morbidão, irmão É um menino na cena do crime Apetite é o que não falta não Já tem que ter responsável Tem vários na cena do louco, só doido no jogo Tamo em morbidão Nós tamo em morbidão, irmão De fato de nossa verdade na cena do punk é só pá Relato real, manuscrito de um Brasil falido, aloha Os verdadeiros que vão a batalha O sofredor que no fio da navalha Dona de casa na beira da estrada Tocha de roupa e a coluna estourada Quero um paz de união A toda quebrada O som que não para Meu rap reluce e faz verdadeiro Obrigado Jesus Vários moleque na quebra envolvido nos bang Jogando pra vencer Investindo pesado, sol amarelo E lança de 10 de 50 na quebra e nas rap Virando qualquer na madruga Nas biqueira amanhecendo se pangua É tiro nas viaturas Sem pensar nas consequências Não escorre, não está Porque a fome é e aperta Você imagina a miséria Seu trampo é só o crime E já era Com meio quilo de dever Já vira uma moeda Foda-se Os que se atravessam na minha reta É só Plá, plá Pelo menino na cena do crime Apetite é o que não falta não Jão Tem que ter esse ponto São irmão Tem vários na cena do outro Só doido no jogo Tão em morbidão Nós tamo em morbidão Irmão Eu pago de crime Sou puro apetite Atitude responsa Pra taca no rap Os moleque iludido Com peso e com brilho Calibro e perdão Junto com a Juliette Teste sufoca Fofoca a testa Quem não tá pronto pro teste Responsa de adulto Da árvore que é um fruto Não ser tratado Como pivete Prefé pra quem não confia Nas cartas Sem almas manga Sistema que arma um jogo Com laço de fogo Prende a esperança A cada dia armado de rima Família incentivando A cada momento Crime querendo arrastar Mas sempre tô atento Menino bem louco Do crime quadrada Na cinta Se sente um homem Na vila Resida e vendendo Seu bag e seu pó Ele se sente só A data que sai Memórias do pai Já ou não tem mais A mãe bem louca Perdida, sumida Deu bote na vila Não dá mais notícia Largado, estressado, alterado Essa é a sua vida Ele busca, procura, se ilude E não acha uma saída Os pensamentos, pés não existem Persiste e vê Que não existe Outra alternativa Outra alternativa Tem um menino na cena do crime Apetite é o que não volta não Jão, tem que ter responsável Tem vários na cena do louco Só doido no jogo Tão envolvidão Nós tamo envolvidão Irmão É o menino na cena do crime Apetite é o que não volta não Jão, tem que ter responsável Tão, irmão Tem vários na cena do louco Só doido no jogo Tão envolvidão Nós tamo envolvidão Irmão Por favor, meu filho Não foi sua vida a perder Ame os seus filhos Igual amo você Vida, Lucas Cê sabe Só tem duas opção Não quero te ver na cadeia Muito menos o caixão Toda mãe sabia doido Desprezo do filho Que perdeu o respeito O amor Saindo fora do trilho A procura da falsa ilusão Droga, mulheres Bebida, mundo da escuridão Sem pensar nas consequências Em meus sentimentos No tamanho da ferida No meu coração Moleque bom Ganhava tudo o que queria Nunca neguei Sempre batalhei A melhor escola Joga bola Sua chuteira era do rei Mas a adolescência chegou E onde foi que eu errei? A liberdade foi ganhando E com o tempo foi crescendo E quando eu fui perceber Ele já tava se envolvendo Assalto a mão armada Tráfico, polícia, bicho Sofa, enterrada, desgraça Cana as esquinas Nas praças Com os litros de cachaça No meio de pó e fumaça Conversa friada Sem graça Levando porrada da polícia Ou até mesmo Dos filhos em seus comparsas Meu Deus Será que é o mesmo Que eu tanto amei? Meu filho tem coragem De tirar a vida de alguém Só quem é mãe Sabia a noite Que eu estou passando Mas sou guerreira Tenho fé E sei que Deus Sempre está no comando Isso é uma fase E vai passar Um dia de você Vou ter muito que me orgulhar Você vai ver Não ponha sua vida a perder Amo seus filhos Igual amei você Uma família vale mais Qualquer diversão Vida louca Você sabe Só tem duas opções Não quero te ver na cadeia E muito menos no caixão Amor de mãe tem poder Não desacredita não Por favor meu filho Não foi sua vida a perder Amo seus filhos Igual amo você Vida louca Você sabe Só tem duas opções Não quero te ver na cadeia Muito menos no caixão No caixão Por favor meu filho Não foi sua vida a perder Amo seus filhos Igual amo você Vida louca Você sabe Só tem duas opções Não quero te ver na cadeia Muito menos no caixão No caixão Quem me conheça sabe o que eu penso O que eu quero Corra atrás sempre mais Não espere Quem me conheça Quem me conheça Sabe o que eu penso O que eu quero Uma da madrugada Mensagem celular Povo importou de ré Tem função pra resgatar No pique louco só doido Tentador solitário Não perece na selva Sistema carcheirário No mais fino da seda O resgate é o maior Vai ficar pianinho Sem temer, sem ter dó Ah, logão Aí cantando os corre Na rua a realidade É sem o churro E só as noves Atitude não falta Vida selva perigo Sou Mandela Monra Sou herói, seu bandido Do tipo Robin Hood Vem meu povo feliz E não levando o quadro Ajando pro nariz Negúdio de problema De raiz a vontade Fá que sou o Eduardo Douglas realidade Tomar valor na questão da postura Tomar valor pra quem suporta a vida dura É no relato dos fatos Só pique moço na tiba Representar a coritiba A DJ no back to back E os molequinhos no crack Passando a bola Fui nego satisfação Meu querido DJ Piova nos bem Chegando a todos E no regresso Progresso Andres aqui O papo é reto E na fila Dos presídios Com o celular Tudo aquilo Fortalecendo os bandidos Periferia sofrida Na tal cidade querida Que é mais bela Aos olhos da mídia Eu tô sabendo de fato Melhores com a cara Na sua boca Eu te tamo pro alvo A homenqueira parou A Silvia o Zé enquadrou A mão no Gema fechou Agora o meu acertou Aê ladrão Só uma ligação Salve E aê louco Tá onde? CTB é lá do sul Quebrado em rocha Daqui não me retiro A noite chega Fica esperto E não dou vacilo Parece estar tudo tranquilo Mas não se engane o caro amigo Aqui nas ruas É constante o período Não fique vacilando E certamente tem alguém Matando Morrendo Se trocando E não dá Pra não imaginar Tem maluco com o mal Na mente pensando em matar Pocaína Tira o sono Na cintura Carrega o cano E logo mais estará saltando Espero que a próxima vítima Já não seja eu Vários malucos já morreu Outros a polícia prendeu Executa esses atos E atrasa o lado seu Caminha em direção da ruína Ação de pássaros do barco Cocaína Ia sonar o radinho Mas não chega rapidinho Os cana que embaçou E não tem ninguém por mim Se aqui sou é o destino E já traçaram a rota A viatura tá me dando A linha verde Quase capota Chega antes lá Irmão pra me fortalecer Na pressão psicológica O couro vai comer Não quero cair no quadrante Nem ficar no corró Pagar veneno Indepê não é minha cara Minha família Tá esperando Ansiosa em casa A liberdade Não é Red Bull Mas com ela Eu crio asas Puta que pariu Eu não acredito Vou ligar de novo Salvei, salvei Firmeza total Então Pra não terminar Igual esse mano Enquadrando o boy E roubando os seus planos Imagina que na favela A ideia é fraca Por causa de um deles Uma jaqueta ou ladrão Te mata E aí que a polícia Entra e senta Trocando tiro com você Virando problema Mandando Você pra prisão Você pra pocajão Seja foda em São Paulo Arroia no Baraná Não importa o lugar São treinados Para matar Você será mais uma vítima A trás de uma grade Os homens perguntando Cadê sua identidade? Não adianta falar Que é trabalhador É motivo Tem spray de pimenta Na cara Sofrimento e dor Tem político porco Para o Senado Não investe Escolas e calibras Pesado Eu não quero ser polícia Nem na última opção Explorando meus amigos Torturando os ladrão Os ladrão Você tem duas mensagens Em sua caixa postal Para ouvi-la Tecle 2 Salve família Olha só Tá embaçada Quebrada A esquina molhou Mas vou passar Tô de bar E com vidro Aperto Pra não esconder O boné O fragante É o cheiro Nós não dá Boi pra gambé O trampo é lindo Vai vendo E essa é a cara Liberdade pros bó Que correm Sem dar faia E tá ciente Com o limite Da tua ambição Quantos que pelo cifrão Hoje dormi no caixão Mas tô suave de treta Vou com caneta E não canto Aí em Marlão Ligo o biofa Que eu tô quase chegando A família unida Assim o bonde prossegue Engatilha os mic Dá o play Solta o rap E deixa um salve Pros mano Que fecha com nós Os que levanta a mão E no refrão Solta a voz Eu tô saindo de serra Já encosto meu bruta Qualquer fita retorna Tô aqui na escuta Dá salve E pernas tropeçam Sem fé Presente e vago Mundo podre Sem progresso É só mais um Beijo, bico, dizer Sem peça Que um dos nossos Se eu tentar Nós faz correr Vá longe O corre do zoião Bem antes da família Nunca vai Ficar o cifrão Então canela Pode adianto De pé nobre guerreiro De volta à realidade Pra ganhar esse mundo inteiro Que é teu Que é nosso Ninguém pode tirar Contrato vitalício Até que Deus Diga Vem cá Pessoa desinformada Falta ideia É ter noção Suprima e compensada Não tinha irmão Na detenção A pedra é uma merda Que destrói até o cão Na nó é angustiada Não tem amor Só é ilusão Mais uma vez fumar Senão vai se matar Tá muito injuriado Revoltado Angustiado É mais um sofredor Que a favela lhe ensinou Lhe explicou Ele orientou Vejo um crime Não compensa Carreta de um mil grau As vagabunda paga pau Vigou coisa normal Cê traficante ou cê ladão É Brasil É mundão Cidadão população Tá lotado e viciado Já não sabe o que fazer Pra viver em paz Perguntar pra quê Já fui craque de porra Nedo pandário São Francisco Lá começou a história Lá começou a história Fui eu que escolhi subir Fui eu que escolhi cair Foi eu que escolhi andar E se destruir Perdiu tudo que eu tinha Em cinco, seis, sete Furos de uma latinha A felicidade que eu buscava Quando era lá que tinha E por um baixo preço Perdi meus adereços Perdi meu endereço Hoje me olho no espelho Já não me reconheço Por falta de vontade E um degrau abaixo desço Eu fiz com desfecho Cadê eu cemitério Qual será o meu desfecho? Só mais um monstro Buscando lugar no pódio Coração petrificado E ejetado muito ódio Combinação perfeita Pra viver nesse mundão de amor É descartável Que reina a ambição De chegar lindão No final de semana Ter carro Motro Mulher e muita fama E grana Faz banjar com as vagabunda Sou goma e com morra De segunda a segunda O que conduz na vida é emoção A frente pra evolução Presta atenção O crime não compensa Essa é a consciência Não vai de balo Mas vale uma família de qualquer concurso O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais E acessa as fontes da cultura nacional E apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais Artigo 215 da Constituição Federal Em 1988 Eles privados Em lares de carcerados Em lares de carcerados Caiu Sodoma e Gomorra Protesta em metro e quadrado Na solidão desolado Fica os quilinho Mocado Meio na espia Acusar Vai falar Vomitar Blá 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 Diz que o Betão cheio de mar No gabinete eu to lá Pedindo a paz pra quebrar Inspiração sabotar Bolandinho Sorrindinho Correndinho Pianinho Busca surmão Embaçar Pra botar rima Puar Tentar semente plantar Pro nosso se desfrutar Tentar da sombra ficar Pera lá Pera lá Lá viu nebreiro na Europa Modernidade que foca Pra ser galente do boy Como o Doi te destrói Dói no peito não Calma é o seu ego, rapaz Cê decide o momento E o que satisfaz Muita paz Muraque vivendo um lusão Furando um lusão Pra escola não volta Cê embora Cansada do tempo Quando eu ligo o chuveiro Eu toque na porta É o fio quem tanto acredita O chamado estourado PM na escolta Vivendo na ilusão Que isso tudo vai mudar Não sabe um vítulo Mastra sem conceito Pra julgar Achando que tudo é fácil Que tudo vem fácil Passa pra me pegar Não sabe E vou provar Divinidade Faz pé roubar A lei da madureza Nunca falha agora Não rio lá Mas pra família É o que sobra Enquanto isso Eu não bate no peito A roda a vontade Que acha que é um foda Não pensa em mudar Não pensa em parar Mas a vida tudo passa Nunca é tarde Basta pensar acreditar Então eu surge um solitário Na selva de pedra Milhões de horários Tá na esquina Pra contar moeda E agora que é forte No plenário Gravata É só montar Briga rixa Fica igual com o catabela Seu superway Enche a barriga Mas tá vazio o coração Só happy hour Castelando E fazendo verão E aqui o moleque No campinho Sem sono sem glória Deus acredita Da vida Nunca pisou na spam Chuteira velha Ganho outro Com sonho a dor Que devora Mas com vontade De vencer Ser mais um crack de bola E para que saibam Nossas letras Não são um simples Mero desafato Mas se revela Uma visão Consistente dos problemas Sociais E uma vontade Clara de mudar a realidade Lá na minha quebrada Eu sou envolvido Com os louco Pra quem não me conhece Também sou carne de pescoço 28 de brisa Graduado vagabundo Se pisca foi descuido Atento a cada segundo Seu trajeto nasceu Eu vi os passos rapá Respeitado no rap Na piqueira consta As coisas e tchá 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 Sempre fazendo som doido Na raiz maloqueiro Do sutiloto Ao sequer Do cabineto Ao coqueiro Nós foi família E se o ninguém vai tirar 2009 pra cá Procresso ativa firme É rap da hora rapá Atropelando os belas saco Do rap faiado Passo por cima com o trator Do freestyle engasgado Dos velho imundo Que faz isso Enquanto os não tá no palco Falta respeito Tudo menim Esses comédia diz que é rap Como assim? Piscolo sobe e desce No retrô da rotina Fazer corre falhado Vai se morter cocaína Vulgar em seu olhares Brilha se te negou Manchete pinga sangue Veja só que sobrou Eu vi por trás dos músculos Que vulgar em seu olhares Pink Jack é que é seguro Manchada capivara Estoque no jaguara Malada cê mancada Rabecão levou pra bala A aeronave não tem dona Já que ela tava abandonada Cadeia só cilada Cada esquina morte vaga Evaga como vaga Cê devasta tipo praga Cê achou que nós parou Nós tá nativa mano Eu sou um aqui não para Não vence a nossa cara Se curta e compartilha Aqui é nóis Família sem bancada Eu abraço essa ideia de bang de gang O sistema foi do lang dos mustang Só pra ver teu sangue No bang bang Suburbano com cano Por drogadio Pro demente do rezeiro E teu cadáver fazer show Isso do medo existe e lucra bem Quando cê faz o cfm Mas é vítima também Não percebe que no plano derradeiro Da sedução do dia é verdadeiro Parecendo um fim é inteiro Tempos difíceis Tempos de crise Tempos de guerra Tempos em que o ódio Vence o amor na favela Tredas Desavenças Troca de giro Assassinato Duplo homicídio A remonta Aventa mente de um avionso Que pela sua família Se transforma num monstro Roma Trafica Mata Davido Capeta Atento Entrou no crime Não tem mais vindo Quantos irmãozinhos Vindo nesse bar Fez a boa Se montou Mas os químicos tocaram Lágrimas da coroa Em cima do caixão Do túmulo Guerreira sofredora Mãe de vagabou Máe de vagabou Aventura O rap é foda e nós investe, segue em frente Com o passado é só um teste, com o passado é só um teste Se o rap for um crime, então vem Vem, vem, vem Manda aprender Salve, salve, primo, tamo aí na missão Com a mente engatilhada e o microfone na mão Em ação, tomando a cena de assalto Dominando os palcos, só os favelado Tamo aí na corrida, firme e forte na lida Lutando até mesmo por quem não acredita Mais amor, a vida, a casa não está perdida A justiça, a liberdade e muita disciplina Eu vou pra cima, me assino e eu mesmo devo trilhar Sei que o senhor é meu pastor e nada me faltará Me dá coragem pra lutar, resgato alguém do crime Eu tenho que me dedicar, eu sei que a cena ainda é triste O ódio está no limite, prestes a explodir Será que é o apocalipse, eu não vou me iludir? Muitas delas dizem, não é o dom de vice Sete galos sim, de RRV de longe Sorri, vamos aí Progresso, quero irmão, passei sincero É o certo pelo certo e os errados são bregos Meu manifesto vem, o verbo é pesado O plano é elaborado e executado No passo a passo eu faço a minha sem pressa Muita coisa estressa, vamos ao que interessa O rap é o som da favela, eu luto, morro por ela Quem é no ramela, é sem pressa, sem guela Manda prender, sem guela Manda prender, sem guela Eu vim Eu quero progresso pros ossos, expandindo os negócios Tá bom pra mim, se tiver bom pra todos os ossos Longe do ossos, posição na atividade Levando o rap pra toda a comunidade Aqui DJ B eu vim pra somar na voz Com o manto das picabs, então vem com nós Sangue A, sangue bom, sabe que rap é o som Aqui clube dos louco que invade o salão Rachado informação, é compromisso, é verdade Já dizia sabotagem, só que não é viagem Um salve pra toda malandragem que ainda persiste Não se entrega ao sistema, segue firme e resiste Se rap for crime, então vem, manda prender Por aqui eu represento o Paraná, CWB Tô no rap até morrer, focado no objetivo Lutando pelos nossos que ainda estão vivos Que ainda estão vivos Ha! E como todo sofredor aqui persiste Não me oponho, mulher guerreira ligada sempre Na maldade dos medonhos eu tenho um sonho Porque pra dizer que tá querendo vários bons dá pra ripar O rap é a nossa munição, sabemos bem como usar Tentando formar a união, um foda-se pros vacilão O rap é foda e nós inveja e segue em frente O passado é só um teste Tem mancada, é nós na rima, é miliano Tô no gangsta Andressa forte, rap da hora É Curitiba, é Paraná Vem, 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 vem Manda prender Manda prender Por aqui eu represento o Paraná, CWB Vem, tô no rap até morrer Então vem, tô no rap até morrer Então vem, por aqui eu represento Então vem, Paraná, CWB Então vem, Paraná, CWB Então vem, tô no rap até morrer Focado no objetivo Lutando pelos nossos que ainda estão vivos Que ainda estão vivos Construtivamente, ultimamente O som demente faz a mente dos doentes Enfervilhar Inconscientemente o mais carente Não se sente gente Pois não pode ostentar Sistema mente, incessantemente Segue permanentemente A dividir pra conquistar Uns antecedente, recorrente Palavras no pente Até minha boca disparar Pá, pá, pá Certamente o som favela Vem rasgando os becos E no compasso vários loucos Três dias virado E na sequência embriagado No álcool afogado Eu vi também Cachaceiro que na espia É pai de família Rebenta mães Banco filho E a busa da filha E na festinha Meu som não pode tocar Mas nós novinha Pode a bunda Até no chão ralar E as mães também De calçãozinha Acha que lindo Depois de um tempo O pai sumiu Mãe solteira Filho criado Olha só Você faz Levante a cabeça Tenha fé Não pereça Que o mundo te esqueça Mas a sua voz seja intensa Vida é louca Curta e boca Por isso que eu falo E não calo a boca Por isso que eu falo E não calo a boca Levante a cabeça, tenha fé, não pereça Que o mundo te esqueça, mas sua voz seja intensa A vida é louca, curta e boca, por isso que eu falo e não calo a boca Por isso que eu falo e não calo a boca Inocente sangrando no enquadro, o mal da justiça é os preparo Maltrato é meu povo, atira no chão, moleque de luz da grana Então me diga a verdade, me diga a mentira Eu não tenho pela paz, mas o mal tá na quina O bizonho tá perto, se estiga no bote, iludido, fudido Ele corre, perdido, leveixa, camisa, ele é de bela, beijo Chega na roda, ele se perde de beijo Levante a cabeça, tenha fé, não pereça Que o mundo te esqueça, mas sua voz seja intensa A vida é louca, curta e boca, por isso que eu falo e não calo a boca Por isso que eu falo e não calo a boca Levante a cabeça, tenha fé, não pereça Que o mundo te esqueça, mas sua voz seja intensa A vida é louca, curta e boca, por isso que eu falo e não calo a boca Por isso que eu falo e não calo a boca Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri